Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Uma ótima tarde para você, sexta-feira santa e que as bênçãos do nosso pai recaiam na vida de todos nós. Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco e caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. No Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba No Radar Vascaíno e Twitter, arroba radar, underline Vascaíno. Ontem, uma noite muito especial para mim. Noite, aliás, dia do meu aniversário, 14 de abril. E eu tive a felicidade de ter um dia abençoado. O canal chegou até a atingir a marca dos 10K, mas infelizmente parece que algumas pessoas se desinscreveram. E ainda falta aí mais ou menos umas quatro a seis pessoas para que efetivamente o canal atinja a marca de 10K. Chegou a atingir, mas agora de manhã, pelo menos para mim, está parecendo que não. Mas isso aí é outro assunto. Eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que participaram da minha live ontem. e até mesmo àqueles que não puderam comparecer. Eu entendo, a gente sabe o corre-corre, como é que é isso. Mas meu agradecimento a todos, principalmente a você, que sempre me assiste, que está participando no chat, que fica às vezes com vergonha de conversar, mas fica só prestando atenção. Muito obrigado mesmo, de coração, pela confiança, pelo carinho. E isso aí só é um gás a mais para a gente poder tentar cada vez mais fazer e entregar mais coisas para vocês. Está certo? Eu vou colocar agora aqui uma parte da live ontem. Vou até deixar o link da live na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar. Uma parte que foi simplesmente espetacular. Ela é longa, dura quase meia hora, mas vale a pena, se você não viu, ver, e se você viu, rever. Um depoimento emocionante e até mesmo parte dele, um desabafo, em que o seu Eloy entrou e conversou com a gente. Roda aí! Deixa o seu Eloy falar, que eu estou com saudade do seu Eloy. Um beijo do seu Eloy, mais de um mês, pessoalmente. Senhor Eloy, obrigado aí pela presença, boa noite, meu irmão. E uma feliz Semana Santa aí para o senhor, uma boa Páscoa. E obrigado aí pela presença na live do meu aniversário aí, meu irmão. Bom, recíproco o que você me deseja. Eu desejo de você em dobro. Muito me honra estar participando da tua live, relativa ao seu aniversário. Desejo para você muita paz, saúde, prosperidade. Espero que você atinja todos os seus objetivos e que você seja feliz nessa nova primavera. Por outro lado, também parabenizo o Ed, o Alê Oliveira, Marcelo, Léo. Um beijo grande na madame, na Tati. E o que eu tenho a dizer para vocês, gente, só aditando o que o Léo estava falando, eu tenho que concordar com ele plenamente, em gênero, número e grau, o que normalmente eu faço com todos vocês. Primeiro, eu tenho que agradecer a tudo isso que aconteceu no Vasco. Porque também, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, eu não teria tido o privilégio e o prazer de conhecer todos vocês. Eu os considero como irmãos, eu os considero como guerreiros, eu os considero como homens, bons, justos e de bons costumes. Eu já vi muitas pessoas trocarem de esposa, vi muitas pessoas trocarem de religião, mas nunca vi ninguém trocar seu clube de paixão. Como toda regra tem exceção, eu coloco o Chico Anísio destacado. O Chico Anísio não era um ser normal. Ele era um dos homens mais inteligentes, capazes, competentes, que eu tive o prazer de conhecer e conviver. Porque o Chico Anísio era meu cliente. Ele poderia torcer por rival e torcer por Vasco, que é um homem e um ser que está acima do bem e do mal, porque eu não acredito em outras pessoas. Faço ilusão a isso no seguinte aspecto. Eu tenho que concordar plenamente, plenamente com o Léo Lacerda, que eu entrei quase agora, peço até desculpa o dedinho de não ter podido entrar antes, quando ele diz, ele fez uma deferência e um agradecimento, agradecimento muito grande ao desembargador Camilo Guilheri por ter o prazer de ter contribuído pelo aspecto nefasto que o Vasco se encontra. Mas não é só ele, não. Ele é o doutor Custódio Tostes, que ressuscitou o que não foi pedido naquela decisão macabra do dia 17 de novembro, a eleição híbrida, a enquete híbrida do dia 14, apoiada pelo doutor Fábio Dutra. Então, esse trio, a gente tem que bater muita palma pra ele, pra eles, porque realmente eles estão conseguindo atingir os objetivos que eles demonstram que eles desejam para o Vasco, que é acabar com o Vasco. Eu vou fazer dia 3 de maio agora 60 anos de sócio do Vasco, sócio pagante, contribuinte, 3 de maio de 62. Eu vou ser muito sincero pra vocês. Eu vou torcer o resto da minha vida para o clube de regata Vasco da Gama. Eu vou ser sócio o resto da minha vida do clube de regata Vasco da Gama. Mas confesso a vocês que pra mim Vasco Sáfio é uma outra coisa. Não é o clube que eu aprendi a amar, que eu aprendi a defender, que eu aprendi a suar minha camisa, que eu aprendi a competir e ganhar 98 medalhas, sendo 53 de ouro desde 3 anos de idade. Eu competi contra o rival até corrida de patinete, corrida de velocípede, porque antigamente, na minha época de juventude, eu já vou pra 68 anos, existia um campeonato chamado Jogos Infantis. Então tinha competição de rema-rema, que hoje nem existe uma rema-rema, velocípede, patinete, corrida, tinha tudo. Então eu sou desse tempo, eu sou desse Vasco. Eu aprendi a amar o Vasco com as histórias que meu pai me contava, que meus filhos me contavam. E que realmente as histórias antigas das conquistas, dos desafios conquistados, que fez com que o Vasco continuasse grande e tivesse a sua grandeza que hoje o tem, e faz com que nós continuemos a defendê-lo. Mas eu não posso conceber de forma nenhuma, e já responda ao Léo Lacerda, de uma maneira bem lamentável, Léo, responda a você, quando você indaga, por que essa pressa, por que essa correria? Tem resposta, Léo. Tem resposta. Eles sabem que perderão o processo. Eles sabem que um dia terá que ser julgado. E as provas contundentes que existem nos altos, é impossível se levar a ferro e fogo o que eles conseguiram. Sou sincero para vocês, para mim, pouco importa se a decisão da juíza substituta vai ser a nosso favor ou contra. Porque se for contra, legal, a gente vai recorrer à instância superior, vai cair dessas três pessoas que amam o Vasco. Doutor Camilo Rolieri, doutor Fábio Dutra e doutor Custódio Tostos, que, obviamente, vai endossar se a decisão dela for contrária a nós. Mas aí, nós temos tempo e motivo e razão de todas as formas e por Tribunal Justiça de Brasília, Superior Tribunal de Justiça. E lá é meio a meio. E se não cair na turma deles, que a turma de Humberto Martins não é de todo lugar, ninguém é unanimidade em lugar nenhum. Nós ganhamos. Aí, eles são obrigados a sair, aí não tem staff, aí não tem comissão, aí não tem dinheiro. A correria deles, amigo, é isso. Eles sabem que o direito deles é frágil. Eles sabem que o que eles conseguiram foi levar o judiciário a erro, a equívoco, a engano, propositadamente. Com decisões desdrúxulas em todas as instâncias votadas, todas as votações foram esdrúxulas. A única que não foi esdrúxula foi quando o doutor Camilo Rolieri proferiu a sua decisão de ter eleição do dia 7. Foi a única. Também, amigo, a única o resto no meu entendimento endosso as palavras a Léo Lacerda. Trabalhou contra. Essa última decisão dele, a penúltima e a última, a penúltima ele diz em alto bom som que ele precisava de material pra fazer um julgamento melhor e ele leva seis meses, seis meses pra botar em falta o julgamento do juiz Paulo Roberto, seis meses. E quando coloca em falta ele sentiu vergonha de declarar que o juiz Paulo Roberto estaria com efeito suspensivo ele ia ser suspeito já que ele tinha dado já duas decisões ele não podia julgar. Aí inventou ele está impedido. Isso é invenção pra jogar pra cima pra nona varacível que óbvio ele é sabedor que a nona varacível está com uma juíza substituta acumulando se não me engano ela é de outra vara mas gente Léo se porventura Cristo não vier do céu e pedir para que essa juíza estude o nosso processo e faça seu julgamento lamentavelmente lamentavelmente me parece que como eles querem fazer também de novo eleição híbrida sabendo que eles podem fraudar sabendo que eles não tem condições sabendo eles vão vender o Vasco eles vão vender o Vasco infelizmente a comissão deve ser algo de maravilhoso e lamentavelmente vai vender o Vasco para uma empresa que tem quatro cinco anos só que tem uma representante no Rio que só tem um ano de fundação com toda imprensa carioca a favor completamente a favor não me pergunta como porque eu não sei que eu acho gente se por aventura isso fosse bom para o Vasco isso não estaria na mão deles e porque desde que eles assumiram o Vasco eles não tiveram uma atitude digna eles não tiveram uma correção não fizeram nada certo será que vão fazer agora por declarar o Júnior Paulo Roberto impedido depois de ele ter julgado dois casos do Vasco anterior impedido porque são eles impedido porque o advogado do Vasco é parente impedido que o doutor Humberto Matiz fez aquilo que ele fez foi uma vergonha para o poder judiciário infelizmente não resta outra coisa para nós a não ser lutar 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 até o último última das nossas forças eu sou sincero para você até respondendo ao querido patipote do chat colocou que eu estou sumido não é sumido eu do dia 11 de fevereiro 2021 até agora eu fiz mais 260 lives mais ou menos hipoteticamente vocês que são youtuber vocês sabem o quanto isso desgasta quando a gente fala com a nossa paixão e com a nossa emoção eu sou sincero eu queria não estar falando nada disso que o ponto me corrói por dentro mas eu não podia ter feito pelo Vasco mas sinceramente mais do que eu fiz não tinha como tive a solidariedade lá dos meus irmãos templários que abraçaram a causa meteram a mão no bolso de toda a torcida do Vasco de todos os grupos políticos os templários do almirante querendo ou não querendo foi o único que fez o seu papel a realidade nu e cru é essa é verdade e infelizmente a gente não consegue nada nesse país se não tiver dinheiro infelizmente a realidade nu e cru é essa tem uns amigos nossos vascaínos lá de dos Estados Unidos são 144 empresários que me ligaram eu falei gente eu tô dentro vamos contratar o Ives Gandra o maior constitucionalista desse país deve custar um milhão de reais os honorários dele ver quanto cada um de vocês aí pode interar ou intero com alguma coisa minha também e vamos embora tu pega um milhão divide por 144 dá quanto na matemática vou contar aqui um milhão de reais um milhão dividido contar 150 vascaínos olha gente não é nada de mais não é 6666 reais não é uma quantia além do limite da normalidade será que nós não conseguiríamos o grande eu acho também que o grande problema do vasco gente é que ninguém mete a mão no bolso a gente pode entender e compreender as pessoas que não podem de maneira nenhuma que não tem esses recursos ninguém é obrigado a ter esses recursos ninguém é obrigado mas será que o vasco não teria nesses quase 25 milhões de torcedores 150 pessoas 200 pessoas que pode meter a mão em 10 mil reais para contratar o maior escritório de advocacia do país para invadir o STJ invadir o Supremo Tribunal Federal e ir até Deus para salvar o vasco deveria de ter são quase 25 milhões amigo mas na hora que se fala em dinheiro acaba acaba o papo acaba a conversa e o Léo sabe da dificuldade que foi o Edinho sabe a dificuldade que foi você Marcelo sabe a dificuldade que foi para nós conseguirmos nós conseguimos fazer aquele evento do dia 5 de março a dificuldade que foi eu ainda consegui com 5 amigos meus vascaínos sendo os 2 3 templários lá 500 reais para interar 3 mil para conseguir bancar o evento e mesmo assim no próprio dia Léo é Léo é testemunha Edinho também tivemos que fazer catacata lá para ajudar a pagar ou não foi foi ou não foi isso eu também eu acho um grande erro no vasco verdade isso eu acho um grande erro no vasco e tem mais vocês não poderiam ter promovido mais aquele evento do que vocês promoveram vocês não poderiam ter feito mais do que vocês fizeram e vocês mais do que ninguém sabe medir a dificuldade que foi eu quando disse para fazer um mega evento lá no Vivo Rio Léo testemunha que naquela reunião do Levin o Levin até fornecia uma certa benesse que ele tem o Vivo Rio alugado desde a época da eleição dele cara com 150 mil reais a gente promoveria um mega show e faria 3 mil assinaturas 4 mil 5 mil assinaturas fácil aí eu pergunto cadê as pessoas para ajudar financeiramente fazer um evento desse ainda tive que discutir com alguns que era uma uma coisa megalomaníaca que megalomaníaca porcaria nenhuma juntar 2 mil 3 mil 4 mil vascaínos em uma semana um evento dos templários botou 600 pessoas dentro de um sítio boca livre né boca livre mas botamos sabe quanto custou 50 mil leve e pagou 25 mil os templários pagaram 25 mil porque se não se fizer nada o vasco vai acabar eles vão vender vão acabar com tudo vão destruir e não vão torcer mais para nada será que eu vou ver um de vocês na arquibancada gritando só a fi só a fi só a fi é isso será que vocês que estão aqui agora vocês teriam coragem gente pelo amor de Deus se a gente vê a nossa história o que o que o que os vascaínos já passaram o que eles já enfrentaram e o que eles já venceram eu sei lá gente eu olha eu sou sincero para vocês eu estou junto com qualquer pessoa ou com quantas pessoas forem para continuar lutando em prol do nosso clube para que nosso clube não seja vendido custe o que custar haja o que houver eu estou dentro se quiserem criar um movimento para nós nós contratarmos um invisganda da vida hoje o maior de escritório de advocacia em Brasília para não falar nome que custa um milhão dois milhões uma volta a duzentas pessoas aí será que não tem duzentos mas caindo que foi meter um em dez mil em vinte e cinco milhões vou contar quatrocentas pessoas cinco mil para cada um eu acho que nós lograríamos isso sinceramente sabe por quê o Ives Gandra ele é considerado e respeitado como um dos maiores constitucionalistas do país gente um parecer dado por ele uma petição dada por ela ele rasgar o nosso estatuto está rasgando todo dia estão rasgando estão fumando estão enfiando cenoura no rabo estão fazendo um cacete eles querem a comissão o Vasco vai ser gerido o Vasco é um clube de exemplo o Vasco vai ser gerido por um traficante de cocaína esse é o Vasco que eu quero para os meus netos esse é o Vasco dos meus sonhos que exemplo o Vasco é um clube família o Vasco é um clube família o Vasco é um clube família é tão família que quando eu me acidentei com oito para nove anos eu era atleta do Vasco tive traumatismo ucraniano quase morri o senhor Avelino Martins que era dono da casa Maracanã subiu com a fala dele o último tipo morro de São Carlos e foi lá e me visitava eu morando num quarto sala cozinha sem banheiro ele foi ele foi na minha ele foi na minha casa bebeu água e foi no banheiro do lado de fora da casa que era um banheiro comunitário esse é o meu Vasco que não tem distância não tem barreira é junto é um Vasco junto é um Vasco que foi criado com muito amor que esses caras não tem e não é isso como podem como pode os associados acreditarem numa mensagem desses nefastos se tudo que eles fizeram foi ruim pro nosso clube eu desafio que me apontem uma atitude deles que tenha sido boa hoje eu fui lá em São Januário ver se meu nome tava regular tava graças a Deus cara eu chorei aquilo é um abandono de cimento armado nosso clube é um abandono porque eles são da Zona Sul o Vasco é da Zona Norte eu passei ali pela barreira eu me lembro do projeto Somamos cujo aquele entorno seria totalmente revitalizado olha o que nós queríamos de aspecto humanitário pra todo aquele entorno imaginem senhores todas as pessoas morando num sala dois quartos cozinha banheiro sem luxo mas melhor com a melhor qualidade de vida tudo isso consta do projeto Somamos desculpe Edinho eu ultrapassei todo o limite da normalidade não sei o que eu posso dizer mais o que eu posso dizer mais pra vocês é te prestar uma homenagem pelo sucesso que você tem no canal e o sucesso que cada um de vocês tem no canal que vocês participam é falar pra vocês uma um pensamento criado por Mário e Tereza de Calcutá que na sua grande sabedoria disse um dia o seguinte quando a gente tem sucesso na vida ganha falsos amigos verdadeiros inimigos mas não tenha problema não tenha sucesso mesmo assim é o que eu desejo pra todos vocês individualmente especialmente o Edinho que hoje faz aniversário que vocês tenham todo o sucesso do mundo e quando vocês sentirem vontade de desistir não desistam digam pra vocês o seguinte pensamento que modéstia a parte esse fui eu que criei chamado talvez que diz talvez a vontade de abandonar tudo seja minha fiel companheira mas se isso ainda não aconteceu é porque não chegou o meu fim porque quando chegar o meu fim não existirá nenhum talvez e sim a certeza e a minha convicção que a minha vida valeu a pena eu fiz o melhor que podia eu vou fazer o melhor que eu puder pelo meu Vasco até o último minuto espero que toda a nossa torcida e todos os nossos sócios estatutários remidos aspirantes gerais reméritos conselho faça o melhor pelo nosso clube eu vou fazer o meu melhor muito obrigado Edinho bem e diante disso aí eu gostaria que você comentasse essa fala aí do meu querido amigo seu Eloy que é dos Templares com relação a tudo aí que ele falou bem minha gente esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora e no radar vascaíno volta amanhã um forte abraço para você e amanhã tem jogo hein e a gente se vê valeu o 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 Obrigado.